Passeando pelo Shopping Butantãe, que tal fazer o pagamento das suas contas? Mesmo que seja aos sábados ou aos domingos, Casa da Sorte faz isso pra você. Tem um horário, dá uma ligadinha, o telefone é o 3721-3105. Aí que você vem pra cá, pode aí fazer as suas apostas, mas vai aproveitar e fazer o seu Super XCAP, que é uma poupança da Caixa Econômica Federal. É o seguinte, você vai poupar o seu dinheiro durante 120 meses, tá? Vai receber com juros e correção no final. E durante os 120 meses por mês, você vai concorrer a um milhão de reais em dinheiro. É isso mesmo, nos intervalos do sorteio, acontece nos intervalos da novela Laços de Família. Tô falando de Super XCAP da Caixa Econômica Federal, que você vai encontrar aqui na Casa da Sorte. Telefone 3721-3105. Agora o Yuri tem mais ofertas pra você no Shopping Butantãe.